Música Salve rapa, e ai? Qual que é? A boa, fala mesmo Vamos lá né Vamos inventar mais uma coisa aqui na nossa Z1000 Monstro Eu vou envelopar a parte da bengala aqui de dentro de branco De branco carbono, vamos ver se vai ficar bom É só um teste, eu acho que vai gritar pra caramba, não sei se vai ficar bom, mas só vou testar né Se ficar bom, nós deixa, se não ficar, nós tira Os moleque louco, que curte os vídeos, que troca ideia com nós, que se inscreve, deixa um salve, faz as perguntas, é tudo nós mesmo mano Tamo junto, tirei a primeira parte aqui, vou tirar a outra do outro lado e vou envelopar Aí eu mostro pra vocês como vai ficar, demorou? É isso ai rapa, já terminei de envelopar aqui ó Vamos ver como é que vai ficar Vou deixar aí, postar esse vídeo aqui e vou ver o comentário hein Vamos ver, calma ai, deixa eu instalar o outro aqui e agora a gente vê como fica E aí rapa, o que vocês acham? Deixa ali a parte de dentro da bengala envelopada de branco, tiro Eu se pá, curti hein, acho que ficou bem louco o bagulho hein mano Ó, o que vocês acham? Eu acho que tá monstro hein Ó Acho que vai ficar assim hein E é isso ai, acho que ela vai ficar desse jeito rapa O bagulho ficou monstro hein Então tamo junto, é nóis Curte o canal aí, compartilha, se inscreve E deixa o comentário, o que você achou? Deixa essa porra ou tiro? O que vocês acham? Eu curti hein E deixa o comentário